Amigo, guarda a desabapa aqui no peito Fala pra mim de onde vem a tua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Amigo, guarda a desabapa aqui no peito Fala pra mim de onde vem a tua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Veja só a contradição que a gente vive, meu irmão Eu sofrendo a repressão praticada por você Veja só a contradição que a gente vive, meu irmão Todos sofrem a repressão praticada por você Compartilhe comigo as suas alegrias Quem sabe assim ainda chegaremos lá Se a mola mexe é a nossa resistência Então vamos fazer uma blitz, blitz Uma blitz na consciência Blitz, blitz na consciência Vamos fazer uma blitz na consciência Blitz, blitz na consciência Vamos fazer uma blitz, 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 blitz Amigo, guarda de sapato aqui no peito Fala pra mim, de onde vem a tua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Amigo, guarda de sapato aqui no peito Fala pra mim, de onde vem a tua dor Não tenho culpa da angústia que te abraça E não disfarça o seu tom de opressor Veja só a contradição que a gente vive Meu irmão, eu sofrendo a repressão praticada por você Veja só a contradição que a gente vive Meu irmão, todos sofrem a repressão praticada por você Compartilhe comigo as suas alegrias Quem sabe assim ainda chegaremos lá, 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 lá Se a mola mestre é a nossa resistência Então vamos fazer uma blitz Uma blitz na consciência Vamos fazer uma blitz na consciência Blitz na consciência Vamos fazer uma blitz na consciência Blitz na consciência Blitz na consciência Vamos fazer uma blitz na consciência Blitz na consciência Blitz na consciência Vamos fazer uma frente na continente